O jogo foi nesta terça-feira no ginásio de Eurício de Bona, em Chopinzinho. Foi uma partida com 10 gols. Logo no início, depois dessa cobrança de falta, Portuga abriu o placar para os donos da casa. 1x0. A reação do Pato Futsal não demorou. Depois dessa grande jogada de Mazeto, o toque de classe de Tiaguinho. Gol de letra. Tudo igual, 1x1. Lindo gol de Tiaguinho. A virada veio na insistência de Rabisco, que recuperou a bola na quadra de ataque, ganhou da marcação e bateu cruzado. Portuga marcou contra. O Pato Futsal aumentou a vantagem com um gol de Valença, em cobrança de tiro livre. Primeiro gol de Valença com a camisa do Pato. E o time da casa ainda descontou com um gol de Ian. Já no segundo tempo, o Pato marca o quarto gol. Depois dessa cobrança de lateral, vem o chute de Tiaguinho. 4x2. Apesar da vantagem em Pato Branquense, o time da casa não se abateu e buscou a virada. Éder foi fundamental nesta reação. Ele marcou mais dois gols. Ian marcou o gol da virada. Virada agora para o Chopinzinho. 5x4. Denner fez grande jogada e bateu cruzado para Mazeto marcar. A 22 segundos do fim. Placar final em Chopinzinho. Chopinzinho 5. Pato Futsal 5. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é isso?